Turma, de maneira surpreendente, a diretoria do Ceará resolveu demitir o técnico Gustavo Mourinho nesta segunda-feira, 24 de abril. Eu acho que ninguém esperava por isso. Se alguém dissesse que o Ceará, depois do que apresentou contra o Guarani, a derrota é 3x0, o próprio presidente João Paulo falou em vergonha, o Richard falou em vergonha, mas se alguém dissesse que haveria a demissão do Gustavo Mourinho, eu acho que estaria exagerando. Até porque o Ceará tem uma semana livre para enfrentar o ABC e depois tem a final da Copa do Nordeste contra o Esporte, quarta-feira, da semana que vem, dia 3 de maio. O Ceará ganhou o primeiro jogo por 2x1. Então, assim, é um negócio fora do comum. Enfim, eu fui conversar com o presidente João Paulo Silva, liguei para ele, está no blog, inclusive, se você quiser acompanhar a matéria toda, está lá, eu falei com ele. O João Paulo foi muito franco quando falou, olha, foi em comum acordo, a gente conversou com ele, tinha algumas coisas que a gente queria ponderar, a performance não estava agradando, ele falou que realmente também não estava conseguindo fazer o papel do jeito que ele queria e deixou muito bem à vontade a gente para definir. E a diretoria resolveu tirá-lo, decidiu que tinha que mudar agora. Então, assim, é muito surpreendente porque o Gustavo tem 25 partidas no comando do Ceará, 25 partidas, não, 24 partidas no comando do Ceará. São 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. É óbvio que ainda tem muita coisa para ajustar, isso é verdade, mas eu acho que, eu achei um pouco precipitada essa mudança de comando agora, ainda mais à beira de uma final de Copa do Nordeste. A não ser que tenha acontecido algo, mas pelo que o presidente João Paulo Silva falou, não aconteceu nada, então não existe outra especulação. Mas que surpreende, de todas as bandeiras, surpreende. Porque não é comum, às vésperas de uma final de Copa do Nordeste, em que o time ganha, sai na frente e aí só precisa de um empate para ser campeão e você demitir da forma que foi por causa de um resultado de 3x0, em que o time não foi bem, é verdade, não foi bem, mas foi muito mais culpa dos jogadores que perderam vários gols do que necessariamente do treinador. É óbvio que o Gustavo Mourinho tem responsabilidade, não só por ter levado o time às finais do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, mas também nas derrotas, na eliminação da Copa do Brasil. Isso é óbvio, mas você mudar de comando dessa forma agora, ainda mais porque o Gustavo Mourinho, foi ele que captou essas novas contratações, ele que deu a volta para os seis últimos contratados, o atacante Nicolas, o Eric Pulga, o Pedrinho, o Léo Santos, o zagueiro, o goleiro, o Bruno Ferreira, e obviamente o Valente Zé Ricardo, que foi o último, que inclusive está no BID hoje, nesta segunda-feira. Enfim, são situações que deixam preocupado o torcedor Alvinegro, e surpreendente, e surpreende todos nós da imprensa, porque ninguém imaginava uma demissão agora. Pelo contrário, havia uma especulação, obviamente, se o Mourinho não conseguisse vencer o ABC no domingo, fora de casa, inclusive o ABC perdeu 3x0 por vitória, assim, não seria nada de outro mundo vencer o ABC em Natal. E depois, a final da Copa do Nordeste, talvez, se ele não conseguisse êxito nesses dois jogos, aí sim poderia haver uma mudança de comando. Mas dessa forma, surpreende demais, então vamos aguardar, você fica ligado no blog, tanto no blog do campes.com.br, nas redes sociais, aqui no YouTube, para a gente trazer as informações. Assim que o nome do novo treinador for anunciado, a gente mostra para vocês. O João Paulo disse que ia buscar hoje, ia tentar hoje a contratação de um novo treinador, para amanhã já comandar o treino, e amanhã o time está de folga nessa segunda-feira, e amanhã ele volta aos trabalhos, e aí já está, o elenco já chegar com o novo treinador. Vamos aguardar, tem coletiva dele, assim que o treinador for anunciado, na apresentação do novo treinador, o João Paulo vai conceder entrevista coletiva, o novo treinador, e a gente destrincha muitas outras coisas, mas se quiser saber em primeira mão o que ele falou, lá no blog do campes.com.br, aqui você acompanhou. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá um joinha, ajuda a gente a produzir mais conteúdo, e se você está inscrito, comenta, compartilha, e a gente vai produzir muito mais conteúdo do futebol cearense. Grande abraço, gente, até a próxima!